Olá, alunos. Bem-vindos à aula. Vamos dar continuidade à nossa correção, alunos do quinto ano. Estamos aí no nosso segundo vídeo. E aí vamos aí continuando ainda falando de home sweet home, blá, 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 blá. Só que agora a gente vai falar de uma coisa muito importante. A casa tem as pessoas, mas também tem o quê? A furniture. Então temos a furniture. Então temos aí a furniture, que é a mobília da casa. E aí, pessoal, na página, essa palavra furniture é essa palavra que vocês devem desembaralhar. Conseguiram fazer? E aí no vídeo da semana passada, eu fui fazendo para vocês e aí praticamente ficou fácil. Mas agora eu vou fazer a correção dessa página oralmente e vocês acompanhem aí. Da mesma maneira que eu faria se eu estivesse com vocês presencialmente. Veja aí. O guarda-roupa é que número? One. Número um. Que é wardrobe. O guarda-roupa. A banheira é que número? Three. Três. Que é bathtub. Eu expliquei que o que tem bath é relacionado a banho, né? Por exemplo, bathroom é banheiro e bathtub é banheira, né? Tub é um tubo, né? Como uma bacia. Então é o caso da banheira. O refrigerador e a geladeira é que número? Five. Número cinco. Porque o cinco é fridge. Fridge. Freezer é o freezer. E fridge ou refrigerator é a geladeira. A mesa fácil é table. Número dois. É número dois. A mesa, two, dois. A poltrona. A poltrona, né? Ou a cadeira do papai é six. Número seis. A poltrona, né? Que é armchair. Curiosidade. Arm é braço. E chair é cadeira. Cadeira de braço, poltrona. Essas cadeiras que não tem pra colocar o braço, nós chamamos de chair. E essas que tem o braço, essas que a gente vai, quando vai viajar, que tem aquilo ali que a gente pode colocar ali o braço da gente, é chamado de armchair. O fogão é stove. Qual é o número? Four. Quatro. Número quatro, fogão. O chuveiro. O chuveiro é que número? O chuveiro é eight. Que é shower. Chuveiro, em inglês, shower. É o número oito. O espelho aí. Número fourteen. Quatorze. O espelho é quatorze. Que é mirror. Miro. 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 Espelho. A cama. Thirteen. Thirteen. Treze. Número treze é a cama. Que é bed. Essa pia aí. Não é. É uma pia de prato ou um lavador. Ela é que número? Twelve. Que é sink. Foi o que eu expliquei a semana passada. Já a pia do lavatório de banheiro é eleven. Eleven. Que é wash basin. Então a pia de banheiro, wash basin. A pia de prato, sink. Então, doze, treze, né? O sofa é o number seven. É o set, o sofá, né? Que é sofa. O vaso sanitário é chamado de toilet. Que é o number fifteen. O vaso sanitário é o número quinze. O carpet, ten. O tapete é o número dez. E a chair, number five. Number nine. Excuse-me. Number nine. Então, a cadeira é o número nove. E aí, pessoal, acertaram tudo, né? Esse aí foi fácil. A página 27, também vou fazer uma correção oral. Veja. Os números que nós temos na sequência que eu vou dizer. Na primeira. Porque aqui nós temos a planta de uma casa. E nessa planta da casa nós temos o quê, pessoal? Temos aí o... Os móveis, a furniture. E aí, nós temos o quê? Vamos lá. No bedroom, quais foram os números? One, eleven, twelve, thirteen. Ou seja, na sequência que eu estou dizendo. Um, onze, doze, treze. O banheiro, nós temos three, fifteen e ten. Gente, essa ordem que eu estou dizendo já é a ordem dos quadrinhos. Ou seja, no banheiro temos três, quinze e dez. Na dining room, na sala de jantar, nós temos twelve, four e six. Ou seja, doze, quatro e seis. No bedroom, no outro quarto, nós temos one, seven, eleven, twelve, thirteen. Um, sete, onze, doze, treze. Na kitchen, na cozinha, nós temos two, four, fourteen, six. Ou seja, temos aí dois, quatro, quatorze e seis. E na living room, que é a sala de estar, temos eight, eleven, twelve, nine, seven, five. Ou seja, oito, onze, doze, ali que é o carpet, né? Nove, nove, sete, cinco. Acertaram, pessoal? Se você, olha, é importante, vocês poderiam no caderno de inglês fazer esse vocabulário de imóveis. Porque é muito importante que vocês façam. Façam, tá certo? Façam. Depois, eu quero ver. Na página vinte e oito, gente, já coloquei aqui, porque não é só numerar. Então, nós temos aí, ó. Cama em inglês, bed. Fogão em inglês, stove. A privada, né? O vaso sanitário, toilet. A mesa, table. A estante de livros, né? Essa estante aí com livros, bookshelf. Por isso que tem a palavra book, porque é um estante. Só shelf é um estante qualquer, né? Mas bookshelf é uma estante de livros. Muito utilizado em bibliotecas, né? Escritórios. É... Cadeira em inglês. É aquela que não tem os braços. Chair. Television é televisão. Sofá. Só muda a pronúncia. Não é sofá. É sofa. Sofa, a pronúncia. A cadeira com o braço, a cadeira do papai, é armchair. Que é a poltrona. Armchair. Bastard é o quê? Banheira. Expliquei nesse instante. O abajou, uma lâmpada. Lamp. O tapete ou carpete. Carpet. O guarda-roupa. Wardrobe. A pia. É... A pia de prato. Sink. E o chuveiro. Shower. Ok, pessoal? Acertaram tudo direitinho? Olhe se não escreveram nada errado. Está certo? Na página 29, não coloquei aqui, porque a gente já fez muitos exercícios sobre isso. Novamente, tem uma planta e tem para colocar os nomes. Vamos lá? O primeiro é... O quarto é... Bedroom. Bedroom. O banheiro. Bathroom. A cozinha. Kitchen. A sala de estar. Living room. E no cantinho? A sala de jantar que tem a mesa. Dining room. Escreveram certinho, gente? Qualquer dúvida aí, volte lá atrás em exercícios que eu corrigi lá no vídeo. Veja aí pelo livro e outros exercícios e vocês vão escrever certo. Para finalizarmos a última questão, temos aqui o seguinte, na página 30. Temos aí um espaço para você desenhar o mapa da sua casa. Você pode desenhar em forma de retângulo. Eu quero agradecer muito a algumas pessoas que enviaram os desenhos, enviaram as páginas feitas. É muito importante. Quem não enviou, não se preocupe. Você envia para a professora depois e ela passará para mim. E os que eu não consegui ver, quando a gente voltar, a gente observa tudo isso, gente. Aí, o que é que acontece? Você desenhou. Em cima, você vai fazer um texto usando o verbo there is, there are. É agora que a gente aprende a realmente trabalhar com esse contexto que a gente aprendeu. Que foi o verbo there is, ou é o verbo there to be, there is or there are, com as partes da casa. Vamos aqui, pessoal. Eu aqui estou descrevendo minha casa. Olha aqui. In my house, é importante que você começasse assim. Esqueci de avisar, eu acho que no outro vídeo isso. Porque eu estou dizendo, em minha casa. There are three bedrooms. Faltou mais essa aqui, gente. Então, há três quartos. Serra é algo, gente. There is one bathroom. Há um banheiro. There is one kitchen. Há uma cozinha. There are two living rooms. Acho que eu estou com fome. Com menos os S, né, gente? There are two living rooms. Ou seja, há dois salas. And there are two halls. Opa! Tem uma palavra aqui nova, né, gente? Halls. Não é aqui a pastilha, não, viu? Sei que muita gente pensou nisso. Mas halls são corredores. É aquela parte da casa que, geralmente, na minha casa tem um na entrada e tem outra para a questão dos quartos. Esse é o meu texto, gente. Vocês vão fazer o texto com as informações de vocês, da sua casa. E o que é interessante? Começar com in my house. Quando tiver mais de um compartimento da casa, você vai usar there is and there are. Vai colocar o número que representa. One, two, three, four, né? E quando for singular, você vai botar o there is. Com isso, você aprende a utilizar e a fazer um texto com there is e there are. Pessoal, ficamos por aqui. Eu sei que está bom, mas terminamos a correção. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar os countries, que são os países. E a nationalities, que são as nacionalidades. Aí a gente vai aprender um pouquinho, observar as bandeiras. É bem legal, tá certo? Quero me despedir aqui de vocês. Bye bye, see you later. E nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, vossos familiares e vossos lares. Até mais.